Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção de Deus. Coloque algo na sua cabeça, o amor não é apenas para ser mostrado, mas demonstrado. É algo que tem que se viver na prática, não ficar meramente em discursos ou imagens. Tem que ser algo nítido, verdadeiro, que aconteça diariamente. Não deixe apenas uma data, entre aspas, especiais determinar o que é amor para você. Viva o amor de forma intensa. E esse amor, ele é construído e é feito diariamente. Não se deixe levar pelos termos que a sociedade tenta implantar. E você fica restrito somente àquelas datas, de forma específica, apenas àquela nomenclatura, não é nem nomenclatura a palavra não, àquela especificidade daquele dia, daquele mês, daquele ano. Ei, ei! Deus, é igual você observar um copo com água e a imensidão do mar ou do rio. É algo gigantesco, se for comparar um copo com água. Da mesma forma, o amor, ele é como se fosse o rio, o mar. E se você escolher se deixar levado por datas, é como aquele copo com água. É só naquele dia que se mostra afeto, se mostra amor, se mostra carinho, se mostra respeito. Mas tem que ver que nós fomos chamados por Deus para não ficar apenas no copo, mas na imensidão do rio, na imensidão do mar, demonstrando o amor. E não apenas mostrando naquele dia específico. Reflita sobre isso. Exerça o amor. Deus é contigo. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ativa o sininho, curta, comente, compartilhe. Vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando para a parte.